Música Nem mais tarde que nunca né Faz tempo que eu gravo mais uma análise bem completa como essa Nem tão completa assim Na verdade uma mini análise Comparando os dois jogos famosos de anime E bem vindo na minha série Top Gamer Review Uma série de análise que eu faço Eu não faço nunca mais análise Porque eu nunca me interessei direito em fazer análise Mas vai ser uma nova série E você dare muito like nesse like gigante que tá aparecendo aqui E assim eu posso fazer várias análises Curtas, mas mais interessantes E a análise de hoje galera não vai ser só uma Vai ser duas análises de um vídeo Explicando a comparação de Naruto Ultimate Ninja 1 E Naruto Ultimate Ninja Quem conhece Naruto? Existe Naruto clássico Shippuden Boruto Que é besta Idiota Mas ainda é Naruto né Quem gosta, eu gosto Eu não gosto E tem vários jogos né Existe Existe Com vários jogos Galera Tô com sedução Porque eu quero ir rápido nesse vídeo Então Smag Se botar o like Apeta Se gostou de se inscrever Aqui no sininho De notificação Porque eu vou fazer a análise Comparando o Crash of Ninja E Ultimate Ninja Então Bora Bora Galera Vamos comparar primeiro O Ultimate Ninja 1 Galera O Ultimate Ninja 1 lançou bem do começo da era do Playstation 2 E foi o primeiro jogo da série Naruto Sendo um jogo de luta de verdade O jogo é bem simples Mais simples que os outros jogos do Naruto Tendo só A campanha é dividida por sagas Tem sagas do Sasuke Naruto Sakura E etc Mas nessas sagas são bem curtas E quase não tem muito conteúdo Dá pra São só 5 fases E você já zera Essas sagas Que cada personagem Tem uma história diferente É bem legalzinho Tem uma parte que é bem legal Caso das cenas Mas é bem É um pouco ruim Caso que é bem curto A história desse jogo Como que esse é o primeiro jogo da série Ultimate Ninja A gente precisa dar uma colher de chá Porque teve uma campanha mais simples Não era tão sério Igual o anime O que não é muito conectado ao anime original Mas eu tenho uma história até que bem legal Bem legalzinha mesmo E dá um bom destaque para o jogo As cenas do jogo Meio que são meio que no estilo anime E recontado do próprio anime Animada em tempo real E até que é bem interessante até O gráfico do jogo É meio que no estilo Meio no estilo mangá Você tem traços Meio no estilo mangá Parece que você está olhando O jogo no estilo mangá mesmo As sombras são no estilo bem tinta mesmo Você parece que está vendo muito Parece que você está vendo Um cenário feito à mão Isso até que é bem bonito Os gráficos causam que parece Que o cenário feito à mão Isso que eu gostei pra caramba Nesse jogo As animações são bem animadas E bem carismáticas Dando a ver Que os personagens são bem carismáticos E também tem boas animações Deixando que você até que gosta Nesse jogo Causa nessa graça aqui Que o jogo tem De tão carismático que é Agora vamos falar do jogo Naruto Clash of Ninja Lançado Lançado para o O cara não vai analisar as músicas Porque as músicas dos dois jogos Estão muito boas Pra mim eu acho que o Clash of Ninja Está muito melhor Agora vocês podem continuar com o vídeo Me desculpem Porque as duas trilhas sonoras Estão muito boas O Clash of Ninja Está muito melhor O jogo tem gráfico do estilo Então continue com o vídeo Muito melhor que lá do Ultimate Ninja Os modelos dos personagens O gráfico O sistema de luta É muito melhor Que o do Ultimate Ninja Do Ultimate Ninja O sistema de luta É meio que travado Quando você aperta O próprio botão de bater Ele continua É meio que O soco é muito lento Para responder O próprio botão Do Clash of Ninja É muito melhor O jogo é mais competitivo E mais arcade Por isso que o jogo É assim bom E bem controlável Porque eles queriam Criar um jogo Mais arcade Não focando muito Na carisma Mas focando mais Das batalhas Multiplayer A batalha do jogo Também pode jogar sozinho Tem a campanha E também tem o modo Multiplayer Para quatro jogadores Quatro humanos Na mesma sala É incrível Eu já vou mostrar Como que isso funciona Mas a história Do Clash of Ninja É mais simples Do Ultimate Ninja Mas uma coisa boa Que esse jogo tem Da história É mais fiel Ao anime original A história começa Bem do início Do anime Depois até o próprio Fim do anime Na primeira temporada Até a saga E isso é uma coisa Bem legal Que eles colocaram Ai propaganda Eu to assistindo Mesmo no Youtube E dai Vão me Vão me Tricar Eu só que todos vocês Me criticarem Para falar a verdade A história do Clash of Ninja É mais simples Mas consegue ser Mais bem resumida A história do Clash of Ninja É mais simples Mas consegue ser Bem resumida Ao anime original Então um ponto Positivo Para este jogo E do Clash of Ninja Um ponto positivo Para este jogo O gráfico Um ponto positivo Para este jogo O multiplayer do Clash of Ninja Para 4 jogadores É completamente Incrível Dá pra jogar No estilo Super Smash Bros Os mapas São até que Bem grandes Para você jogar Em multiplayer Para 4 jogadores A melhor coisa A melhor coisa Que nesse jogo É um próprio Modo multiplayer A campanha É bem curta Então você não consegue Aproveitar direito A campanha do Clash of Ninja Porque é curta E bem simples O modo batalha É bem mais simples O modo batalha É só para 2 jogadores Mas o foco de verdade Que esse jogo tem É o próprio Modo multiplayer Para 4 jogadores As batalhas Ficam mais dinâmicas E mais frenéticas Com até equipe Você pode andar Pelo mapa Livremente Batendo de vários inimigos Não tem modo Para equipe Mas dá para jogar De vários jogadores E jogando Do mesmo mapa Socando Para valer E isso eu adorei Do Clash of Ninja A diversão Que eles colocaram E não focando Muito na história Parabéns Bandai Nanko Vocês fizeram O melhor multiplayer Para a série Naruto Mais do Ultimate Ninja O modo batalha De Ultimate Ninja 1 Galera É bem mais simples Que um dos outros jogos Da série Ultimate Ninja Tendo poucos personagens Para escolher E também o modo batalha Dele é só para 2 jogadores Nada de novo Para caso É bem carismático O modo batalha dele Melhor que o próprio Clash of Ninja Dá para escolher mapas E um estilo Um estilo Para escolher Vários mapas É escolhido Um estilo Meio que Linhas Um estilo de linhas Que isso é bem legal Para escolher A tela de menu Do próprio Multiplayer Do modo batalha É bem carismático E bem legalzinho Uma coisa Que eu adorei demais Nesse multiplayer É causa da sua carisma Galera Vai vir a parte de 2 Nesse vídeo Então Esmague o botão Like Apera do botão Inscrever Ative o sininho Notificação E fui Os modelos Sendo mais